Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje tem esse pudim de coco gente maravilhoso, muito fácil de fazer e fica pronto rapidinho. Se você já é novo por aqui eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe seu gostei e vem comigo acompanhar essa receitinha até o final. Então aqui meus amores para a gente fazer o nosso pudim de coco, a gente vai precisar 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite da marca que vocês preferirem, uma caixinha de leite condensado, também da marca que vocês preferirem, um vidrinho de leite de coco, agora a gente vai bater bem esses ingredientes. Prontinho! Eu tenho aqui doze colheres de água, vou pôr aqui dois envelopes de gelatina sem sabor, vou deixar essa gelatina hidratar e vou levar ao micro-ondas por 20 segundos. Prontinho, gelatina já derretida aqui, agora eu vou colocar esses ingredientes e vou bater por mais alguns segundos, só para dar aquela misturada, tá? Prontinho! Agora tem aqui uma forma para pudim de silicone, passei óleo de cozinha para facilitar mais ainda na hora de desenformar, mas se vocês não tiver de silicone pode ser de alumínio também, tá? Aí vocês passam o óleo de cozinha e já coloca os ingredientes. Agora eu vou levar à geladeira por mais ou menos umas duas horas ou três horas, tá? Assim que o pudim estiver pronto, bem firme, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, então por aqui ó, o pudim já ficou pronto, deixei apenas três horas na geladeira, agora eu vou desenformar ele para vocês verem bem de pertinho como que ficou. Agora para finalizar esse pudim, eu vou jogar coco ralado. Joga bastante assim ó, está pronta a sobremesa pudim de coco. Então aqui pessoal, vou cortar um pedacinho para vocês verem bem de pertinho como ficou. Olha só gente, essa sobremesa é uma delícia, fica muito gostosa viu? Muito prática e rápida de fazer né? E é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram que eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição do vídeo, juntamente com a receitinha. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!